Canal Duplo Imitando o A apresenta Urubu de Renato ganha a primeira no campeonato O meu time é o melhor O Flamengo tirou foi a zica de duas derrotas seguidas Renato Gaúcho é cagadinho, deu sorte pro Urubu Que já começou a fuleiragem mandando a cipuada com o Thiago Maia Mas João Paulo pega Mais um ataque do Flamengo Everton Ribeiro recebe, bota pra frente Fez uma jogada retada tocando de calcanhar Mas os outros cagaram o mole, estragaram tudo Olha o que o safado do Arrascaeta faz, João Deixou o jogador mais desarrumado que o Jornal Lido Ah, ladrão Olha a lezeira de Léo Pereira, João Fabinho recebeu cara a cara, mas Diego Alves como bode De mão trocada, João Essa é a bizuice que deixa o treinador mais nervoso que anão em comício Ei, Laiá, só matando, João Everton Ribeiro tava danado no jogo Finalizando e dando uns passes massa, tipo esse aí Mas Pedro Queixada mandou em cima de João Paulo Escanteio na área e Gustavo Henrique dando uma testada perigosa na bola Mas o goleirão tava lá Foi perigosa mesmo A chapa tava mais sumida que sorriso em boca de vascaíno E quase não apareceu no jogo mesmo, João Foi mesmo, Chicó, só dava urubu Agora olha onde passou esse chute de Arrascaeta Vixe Maria, João, parecia que tinha entrado essa misera Foi por um cabelinho de sapo Olha onde o carequinha botou essa bola, Chicó Na muleira de Pedro, mas João Paulo como um bode Pedro Queixada nesse jogo tava meio descalibrado Aí acontece o que ninguém esperava A bola queimou na mão de Diego Alves e a chapa abriu o placar Olha o gatinho na área Ataca, 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 eles vão lá e... Mas o urubu é valente É odiado, mas valente Olha esse lançamento pra Michael Botou na carreira, mas chutou em cima do goleiro E no rebote Pedro não consegue empurrar pra dentro Mas até que enfim veio tão aguardado o gol de empate Cruzamento na área e a bola sobra pra ele Arrascaeta É, deu uma animada na torcida Que tavam querendo já desligar a TV, João Esse uruguai velho é danado E agora a virada Pedro Queixada domina errado E Michael fez o gol que Messi não fez Ah, legal, você tá sabendo demais Quase entrou com bola e tudo, miserável Golaço Esse foi da molesta, Chicó Ele vai ficar a semana toda sonhando Olha isso, João Caio Nunes aproveitou a lezeira de Arão e falou Se ele consegue, eu também consigo E saiu desembestado, driblando todo mundo E quase fez Só que bateu no meio do gol E ficou nisso, João Dois a um urugu Não, agora o professor Renato Ele liberou tudo Videogame na concentração As gata Agora as vitórias vêm, né? Ah, o dublimitando fica me chamando de perninha nervosa Mas fiz esse golaço aí, né? Pra calar a boca dele Agora veja esse vídeo com os eliminados da Copa do Brasil Tá muito top Clique aí